Para viva, malta! Bem-vindos à 17ª jornada da Liga Portuguesa de Troves. Na jornada anterior, assistimos a algumas surpresas e emoções fortes, como os empates do Porto e Sporting, a aproximação do Benfica aos primeiros lugares e a reviravolta em Braga nos últimos momentos, o que causou algumas mudanças na tabela classificativa. Nesta jornada, óbvio destaque para o Sporting-Braga, neste momento em disputa pelo segundo lugar, e ainda aos jogos do Porto e Benfica, que apesar de jogarem fora, são claramente favoritos nos respectivos jogos. Agora vamos lá dar início, então, à última jornada aqui da 1ª volta, a 17ª jornada. Vamos lá ver, então, quais é que são as equipas que saem vencedoras hoje. E começamos com 81. 81 Passos Ferreira, Setúbal. Portanto, golo, Bruno Moreira. Então, Passos Ferreira a começar a ganhar frente ao Setúbal. Vamos, então, ver que número é que agora vem a seguir. 26. 26 é Marítimo Moreirense e será golo do Moreirense. Logo o primeiro. Rafael Martins. Portanto, o Moreirense a ganhar na Madeira. Vamos já aqui ao próximo. 1. Guimarães. Toma-nê. 1 goito para o Guimarães. Vamos, então, aqui já ao seguinte. 96. Não golo. Portanto, o primeiro não golo de hoje. Vamos aqui ao seguinte. 91. Outro não golo. Exatamente o primeiro número não golo. Portanto, 2 não golos seguidos. Vamos, então, se voltamos aqui aos golitos. 61. Oh! Gol do Boa Vista. Boizinho. Boa Vista a ganhar ao Porto. Boa Vista a ganhar ao Porto no Vessa. Surpresa. Vamos lá ao seguinte. 51. E a golo do Sporting. Sporting adianta-se frente ao Braga. Um jogo difícil para o Sporting, mas também para o Braga, claro. Discussão do segundo lugar. Slimani a marcar. E lá. Mandar-te a Deus todos seguidinhos. É o que eu digo. Querem todos sair. 82. Novo golo. Passos Ferreira. Passos Ferreira aumenta a vantagem para 2-0. Pelé. Pelé. Pelé aumentar para 2-0. É a vantagem do Passos. 57. Braga a empatar. Portanto, o Braga já a responder. Rafa. Vou dar aqui o empate. Ah, é verdade. Desculpa, mas não era o Rafa. Era o Rui Fonte. Porque ele estava a começar no 57. Portanto, exatamente Rui Fonte. A dar o empate ao Braga. Vamos aqui ao seguinte. Se conseguir tirar. 115. Não golo. E vão 3. Já vamos com 10 sorteios, se não me engano. Exatamente. 42. Gol do Estoril. Gerso. Estoril. A ganhar frente ao Bovenenses. 77. Gol do Benfica. Benfica a ganhar na Madeira. Gol do Talisca. Talisca a dar a vantagem ao Benfica na Madeira. Portanto, as equipas, as duas, é a ganharem na Madeira. Tanto o Morirense ao Marítimo, como o Benfica ao Nacional. 83. Mais um gol do Passos Ferreira. Passos Ferreira já a marcar o terceiro. Diogo Jota. Dar uma liderança confortável para o Passos. 3-0. 20. Oh! Tondela. John Murillo. Tondela a precisar de pontos e agora a conseguir aqui um guito. Frente à Académica. A ganhar em casa da Académica. Opa. Vem aqui uma data deles seguidos. Veja este. 80. Oi? Está aqui um caído. 80 é gol do Benfica de novo. Carcela. Carcela. Benfica já com 2-0 de vantagem. Na Madeira. 4. 4 é no gol do Guimarães. Portanto, o Guimarães aumenta a vantagem. Toze. Primeiro Tomane. E agora Toze. Portanto, 2-0 para o Guimarães. 37. 37. 37 é gol ainda do Rio Ave. Bressan. O Bressan farta-se marcar. Sempre que o Bressan está aqui disponível para aparecer, ele marca. Rio Ave passa a liderança a um zero. Portanto, acho que todos os gols... Exatamente. Todos os jogos já têm gols. 21. Marítimo empatar. Frente ao Morirense. Diego Sousa. Portanto, Marítimo já empatar. Um igual. Se não me engano é o único... Ah não, também temos aqui o Sporting, claro. O Sporting Braggia também ainda está empatado. 29. Oh. Afinal, deixou de empatar. Morirense responde de imediato. Palhinha. 2-1 para o Morirense. 26. De imediato ele consegue novamente aqui o Rafael Martins. É bizarra. E portanto, Morirense 3-1. Foi só um pouco dura o empate do Marítimo. Ah. Não posso. Eu me deram 2. Não pode contar. É complicado isto hoje. Ah, cá está um. 110. Não gol. Portanto, já vamos com 4 não gols. 52. Sporting novamente na liderança. Theo Gutierrez. Portanto, o Sporting passa novamente para a liderança. 2-1. Tenho que começar a contar daqui a bocado. Porque é para não fazer sorteios extra. 83. O Passos Ferreira vai aplicar a goleada aqui frente ao Setúbal. E novamente um gol do Diogo Jota. Portanto, 4-0 já para o Passos Ferreira. Pelos vírus já está garantido para o Passos Ferreira. Vamos lá aqui ao seguinte. 22. Temos aqui um jogado também. Marítimo a reduzir. Gás ariã. Portanto, 3-2. Marítimo consegue reduzir. Vamos aqui ao seguinte. Consegui tirar, como sempre. 82. Aí vem. Coitadinho do Setúbal. Pelé também é bizarro. 5-0. Para o Passos de Ferreira. 47. Portanto, o Buminense empatar. Nú em casa do Estoril. Miguel Rosa. 1 igual aqui. E por agora, São Ligantes está mesmo a ser o único empate que temos aqui. Vamos ao seguinte. 2. Guimarães aumenta a vantagem. 3-0. Dourado. 1. 3-0 para o Guimarães. Vamos lá ver quanto é que já temos. 4. 6. 8. 11. 13. Deste lado. Depois 15. 17. 22. 23. 27. Faltam apenas 3 sortais, malta. 3 sortais para terminar. 101. Não gol. Mais um não gol. Desta vez, por acaso, não estamos a ter muitos. Não é mal. 5. Ah, detesto quando vem uma data deles esquitos. 68. Porto. Porto consegue empatar no fim, quase. Portanto, embula. Porto consegue quase empatar no fim. E falta apenas um sortais, se não me engano. Vamos lá ver então o que é que vem daqui. 72. E é gol do Nacional. Nacional reduz. Não é o suficiente para ganhar. Salvador Agra. Portanto, Nacional consegue reduzir mesmo no fim para 2-1. Mas, infelizmente, para eles, não dá para sequer empatar. Resultados da 17ª jornada. Guimarães 3, Arouca 0. Académica 0, Tondela 1. Marítimo 2, Moreirense 3. Rilave 1, União da Madeira 0. Estoril 1, Bolonenses 1. Sporting 2, Braga 1. Boa Vista 1, Porto 1. Nacional 1, Benfica 2. E Passos Ferreira 5, Setúbal 0. Na classificação geral, o Porto continua à frente, mas apenas com 2 pontos de vantagem para o Sporting, que recuperou o 2º posto ao Braga. Destaque ainda para a recuperação do Benfica nas últimas jornadas, alcançando a 5ª vitória consecutiva e já só estando a 4 pontos da liderança. Rilave recuperou o 5º lugar e fecha assim o top 5. Na parte inferior da tabela, destaque para o Boa Vista, que consegue 7 pontos em 3 jogos e notando que o empate foi agora contra o Porto, quase conseguindo a vitória, e assim conseguiu distanciar-se da despromoção. Quem está cada vez mais em apuros são a União da Madeira e o Nacional, cujo adversário mais próximo está a 4 e 5 pontos, respectivamente. Na próxima jornada, começamos com a 2ª volta do campeonato e temos aparentemente tarefas mais facilitadas para os primeiros classificados, com exceção do Porto, que joga no terreno complicado do Guimarães. Nota ainda para o jogo entre os dois clubes que têm disputado o 5º lugar, Rilave contra Bolonenses. Não há descanso para esta liga cada vez mais emocionante e, por isso, malta, conto convosco para assistirem a mais uma jornada da Liga Portuguesa de Cromes. Tchau!